Rádio Ondolívia FM Onda tão curta Moda tão fora sai Que o raio aparta E salta, puxa, pula e até ao sol Mas aos 16 e só de uma vez Tem-se o desgosto de vestir como os DJs E com 16 Já falta pouco para sentir noventa e seis Portanto, é a segunda vez consecutiva em Maceio de Cavaleiros nestas agora festas de Feira de São Pedro Mas o ano passado seria a Feira de São Pedro Como é que és a sensação de vir aqui a esta festa em Maceio de Cavaleiros? Para mim é fantástico, tenho duas seguidas Acho que foi o time e parece que está ali uma fotografia de há 15 anos Tivemos que há 15 anos E há 17 Com o Pérez Portanto, já não são novos aqui nesta época? Não, já somos conhecidos A guarda anda atrás de nós Andamos caça Andamos a fugir à guarda, exatamente A 34 minutos E aqui por trás dos monstros vão ter mais nada que ao certo, brevemente? Vamos sim Vamos estar Em Alfândega da Fé Aliás, começamos este turnê mundial em Vinhais Em Fevereiro E ainda nos falta muito alegre Todo de moncone, exatamente E parece que aquele senhor não me deixa mentir Ainda vamos ao moveador Boa noite, vem aqui à Feira de Cavaleiros Veio hoje também O que é que achou desta festa? Muito bom E esta nova ideia de festas e feira de São Pedro com animação nas ruas? O que é que acha disto? Desta nova obra? Acho ótimo, dá movimento à cidade Comprou o bilhete integral? Sim Então vai vir mais dias É para isso e para sim Temos de aproveitar quando há Está gostada desta festa e feiras? É a primeira vez que vim E o que é que está a achar? Já viu os expositores? Ontem não pude vir Já foi a ver os expositores? Já, já Está gostada a festa? Muito animada Foi o primeiro dia que veio este ano? Já vi ontem O que é que achou de ontem dos chutes e pontapés? Ontem eu gosto mais dos chutes, portanto sou suspeito E dos expositores da feira em geral, qual é a sua opinião? Ainda vi pouca coisa, não tive a oportunidade de ir lá dentro verificar os pavilhões Só vi os tantos e estão interessantes O que é o bilhete integral? Sim, sim Então tem intenção de vir mais denso? Com certeza Estão gostadas desta festa? É o primeiro dia que vem? Não, já há muitos anos que é Mas este ano é o primeiro dia E quem vos está a gostar mais desta festa? É sim E a animação das duas? Ontem viram o que houve? Não, não, não Só chegamos há picadinha, há uma hora Compraram um bilhete integral ou um bilhete só para o dia? Compraram, não Só para o dia Mas vão vir mais vezes Tem alguma ideia dos meninos que vão voltar aqui à festa só? É bom, não, não, não Manos que... Mas parece uma coisa o nosso analytics é o melhor Pixar, né? Música Estava a agradecer à Comissão Organizadora das Festas de Feira de Saúde pelo convite e para a ONU que nos voltei a chamar. E foi com a animação do voo que acabamos deste segundo dia das Festas de Feira de São Pedro. Amanhã há mais. Júlia da Carneiro e Tânia Rei, a Onda Livre TV, nas Festas de Feira de São Pedro.